E dentro das ações do Mês da Mulher, a Sudene, órgão ligado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, lançou um edital para incentivar o empreendedorismo feminino. Vão ser destinados 4 milhões de reais para apoiar projetos inovadores liderados por mulheres em 11 estados. Para que a gente possa reduzir essas desigualdades que tem ainda presente de gênero entre homens e mulheres no Nordeste. As mulheres representam 53% da nossa população, mas infelizmente ainda tem diversos indicadores sociais de acesso ao trabalho, de renda, da própria escolaridade, ainda tem desigualdade em relação à questão de gênero. Então nós estamos aqui provocando as empresas, as associações, as cooperativas lideradas exclusivamente por mulheres, ou que tenham na sua composição maioria de mulheres, para que possam apresentar projetos inovadores, que apontem para o fortalecimento socioeconômico e empoderamento das mulheres. Muito bem. Na iniciativa, devem ser contemplados 51 projetos. Cada um vai receber cerca de 80 mil reais. O edital será publicado na próxima sexta-feira, Dia Internacional da Mulher. No mesmo dia, começam as inscrições, que vão até 22 de abril. O edital será publicado no endereço www.gov.br.sudene. vamos lá ver, então, e vamos ver aqui一些 guarda ágil, vamos ver aqui e seteira ao contrário. Vamos lá ver aqui. Obrigado.